Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar de hoje, segunda, sexta-feira Das seis e meia às sete horas da noite, tem Radar aqui na TVE E nesse período que antecede o Carnaval, as ruas de Porto Alegre são tomadas de gente que querem curtir os finais de semana nas ruas e nos parques da cidade No Radar de hoje, a gente conversa sobre ocupação dos espaços públicos com uma galera que organiza diferentes eventos gratuitos e ao ar livre aqui em Porto Alegre Eu estou aqui com o Alex Aquino, que é do Conexões FM, também temos o Rodrigo, que faz parte do Comida de Rua E o Eger Viana, que é do Bloco Maria do Bairro, que faz parte desse Carnaval que está levando muita gente para as ruas da cidade Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos ao programa Radar Vamos começar falando com o nosso chefe, aqui o Rodrigo Tudo bem? Explica um pouco para a gente como é que é esse evento que acontece, o Comida de Rua, é um evento itinerante também, né? O Comida de Rua, ele acontece pela democratização da comida, né? Para trazer a gastronomia mais perto das pessoas É um evento que a gente tenta fazer no mínimo uma vez por mês, né? Em alguns lugares de Porto Alegre, né? Entre Cidade Baixa, Centro, né? Para justamente aproximar o pessoal da comida Mostrar para a galera que comer não é... A gente come só para viver, a gente come também para experimentar, para ter novas experiências, né? Novas outras sensações E aí a gente começou o projeto em 2013, né? Hoje em dia a gente já tem um público por evento de 15 mil pessoas, né? É um evento crescente, né, cara? É um evento crescente e um movimento crescente, assim, de sair para a rua, né? Sair para a rua para comer, sair para a rua para ter experiência diferente, né? Sair para a rua para se divertir Hoje em Porto Alegre, eu digo que a cada final de semana a gente já tem algum evento parecido Que veio... Que legal, a gente influenciou outros eventos Depois dos nossos E também rola um som por ali, também Festa, aproximação, né? A gente quer aproximar as pessoas da comida e a comida do que as pessoas querem O que a galera quer? A galera quer festa, a galera quer grafite, quer música, quer arte, né? Quer tudo Na verdade, não é fome só de comida que a gente tem, né? É uma fome de tudo, assim, né? E acaba também sendo uma gastronomia artística também, né? Exatamente, assim, a gente chama de gastronomia criativa, né? Porque, assim, a gente reúne de 15 a 25 chefes, né? Que pensam o prato, pensam por que estão usando aquele ingrediente, pensam na sensação que tu vai ter Tu não vai comer só para encher a barriga, tu vai comer para lembrar de alguma coisa ou para ter alguma sensação diferente, assim, né? Legal! Vamos falar aqui com o Eger, a gente estava vendo algumas imagens aí Eger, como é que funciona a Maria do Bairro? Como é que chegaram os integrantes? Como é que vocês resolveram sair para a rua e promover o carnaval de rua em Porto Alegre? Tudo bom, Pia? Boa tarde, boa tarde, nossos amigos debatedores Maria do Bairro começou em 2007 Um grupo de amigos, nós éramos sócios da Maria Cultura, que trabalhava com conteúdo cultural Aí surgiu o nome Bloco Maria do Bairro Vamos brincar o carnaval, vamos fazer um bloco Isso era dezembro, se não me falha a memória E aí montamos o bloco, começamos com 100 pessoas em frente a uma caixa de som na rua Sofia Veloso, número 68 E dali começamos, então a gente deu um pontapé, na verdade, inicial para resgatar Eram dois da Cidade Baixa mesmo? Ou não, gente, tudo que é lugar da cidade? Não, na verdade, quando começou eram amigos, né? Chamamos amigos na época Fizemos ali 200 pessoas, em volta da caixa de som, marchinhas de carnaval E as coisas foram tomando uma proporção que a gente nunca imaginou Que nós íamos chegar a um público de 30, 35 mil pessoas hoje na Cidade Baixa Na verdade, nós queríamos brincar o carnaval Nós queríamos resgatar aquele carnaval que a gente vivenciou em clubes sociais Na nossa cidade, no interior A gente trouxe para a rua, né? Com o conceito de fazer um carnaval de marchinhas, né? De resgatar isso Se divertir na rua, né? Se divertir na rua, que na verdade, na década de 60 e 70 E 80 foi forte na Rua da República, onde era conhecida a Rua do Perdão Que ali tinha carnaval e se perdeu E nos anos 2000 a gente resgatou isso em 2007 E a gente tem uma satisfação enorme A gente faz realmente porque gosta realmente de fazer carnaval Isso é o que mais nos move realmente, essa manifestação das ruas E hoje nós estamos com 25 blocos aproximadamente nas ruas de Porto Alegre Foi o evento que já se consagrou E a gente quer que isso realmente fique Que não venha morrer, que a gente consiga manter esse evento mesmo Porque até é um período que Porto Alegre ficava vazia Se dizia que não podia se promover nada porque não tinha público E se mostrou totalmente diferente, né? Como tem gente, como as pessoas têm participado, né? E já vira uma febre, né? Durante a semana o pessoal já começa a convidar os amigos Para no final de semana se encontrarem Nas apresentações dos blocos na cidade de Bairro Queria ter um carnaval nos dias de carnaval, da festa de carnaval Então a gente montou um bloco para carnavalesco Mas para a nossa grande surpresa O carnaval está tomando a proporção nos dias também com blocos na rua Então isso também foi importante para mostrar que Porto Alegre hoje Ela tem pessoas que querem brincar, que querem se divertir Pré, durante e pós carnaval Pré, durante e pós carnaval Hoje até tem o bloco carnavalesco Turcutá Que sai, que é o último bloco de Porto Alegre Que sai em março Então isso também foi bacana A gente promover isso A gente impulsionar A gente provocar as pessoas que na verdade Tinham ansiedade de vir para a rua brincar Com a família, a criança Então a gente sempre promoveu esse incentivo Venha brincar, venha fantasiado Venha com a sua família para brincar com o Maria do Barre E a gente conseguiu Legal, a gente tem o bloco e também tem rock na rua Eu estou com o Alex aqui do Conexões FM Como é que funciona o projeto Conexões FM? Boa tarde pessoal, boa tarde O Conexões FM começou com as bandas Se juntando para fazer captação de público E hoje já está participando mais bandas do que foi quando começou Quantas edições já? 16 edições já estamos E qual é a regularidade que acontece? Todo segundo sábado de cada mês Se chover, transfere para um próximo Conforme as bandas decidirem lá no grupo Em conversa pelo Facebook E agora a partir de março Vai ter duas edições por mês Porque é muita procura das bandas querendo tocar E como é que funciona a produção, cara? Como é que as bandas chegam até vocês? Como é que você seleciona as bandas para se apresentarem? A gente criou uma fanpage Da produtora Ectoplasma Daí manda lá o e-mail Que é produtorectoplasma.gmail.com E as bandas mandam lá o release E a foto promocional E depois a gente responde E aí monta a agenda E manda para as bandas E principalmente pelas redes sociais também Eles procuram ali como funciona E a gente está procurando melhorar cada vez mais o evento Para crescer mais o evento Começou em 2012 Legal A gente está falando de projetos aqui Que nasceu de iniciativa de vocês Entre outras pessoas que provavelmente ajudam isso Como é que tem sido essa experiência Para vocês de estar na rua? Por exemplo, que nem o Rodrigo Um chefe de cozinha Que está acostumado com outro ambiente De repente levar para a rua A produção de shows também Que às vezes você precisa de patrocínio Para ter um som na rua Esse tipo de coisa Sim, geralmente Então eu queria saber também do Eger A experiência de vocês de estar na rua O que muda de repente do ambiente fechado Para estar na rua A rua, na verdade Há uma tendência hoje fortíssima Das pessoas de uma geração Que não conheceu a rua Diferente da minha geração Que teve a adolescência A infância Muito na rua Então a gente está Na verdade a gente está provocando A gente está mostrando Que é possível sim brincar na rua Que é possível conviver Com as pessoas que estão no bairro Que a gente pode vir à rua Brincar na rua Nos comportarmos adequadamente na rua Limparmos a rua Para depois voltarmos ela de novo Na verdade Tem que existir essa fluência Entre as pessoas que habitam As pessoas que querem fazer evento na rua Juntamente com os moradores daquela região Isso é o grande desafio E é o grande desafio do carnaval Isso foi o grande desafio desde 2007 Que a gente começou Era uma brincadeira Fazer o carnaval de rua do Maria do Bairro Mas na verdade A gente pensava já com responsabilidade A gente financiava Do nosso próprio bolso Botaram o bloco Maria do Bairro A gente ilumina a rua A gente contratava banheiros A gente se preocupava com que as pessoas Viessem brincar Ao longo do tempo Evidentemente Deu certo Conseguimos patrocinadores Mas isso é importante É trabalhar a rua Com responsabilidade Inserir a comunidade Que ali está Naquela região Naquela rua E mostrar para ela Que isso é possível Todo mundo brincar na rua Se divertir Curtir a rua Uma boa gastronomia Um bom rock and roll Acho que isso é primordial Para nós Mantermos as nossas atividades de rua A rua é um ambiente Que é muito democrático A gente vê tendências Que surgem na rua O grafite O rap Tendências de música Comportamento Que surgem na rua E depois são levadas Para o grande público Então a rua É o start de tudo Por quê? Porque tem muita gente passando Acontece uma troca De aprendizados na rua Para mim Como o chefe de cozinha Está na rua É eu olhar Para a cara do meu cliente Saber o que ele quer Saber o que ele precisa Porque eu já estava No restaurante Como um número Eu recebia lá Mesa tal Mesa número 23 Vai querer isso Eu não sabia Quem era o meu cliente Serve também Para você Modificar até um prato Atualizar um prato Exatamente E assim E a gastronomia Assim como A música A arte Ela é entretenimento Também A gastronomia é cultural É um ser cultural A gente come A gente entende muito Do que um povo É Pelo que ele come Então assim As ruas de Porto Alegre Estavam muito longe Da comida de qualidade Correto Criativa Eu tive essa experiência Em São Paulo Tive experiências Em Buenos Aires Que eu vi o pessoal Comendo bacana na rua Tendo a experiência De comer legal na rua E me permite Rodrigo Às vezes a gastronomia A boa gastronomia Ou até mesmo A alta gastronomia As pessoas pensam Que ela está distante Está no restaurante Que na verdade Está proporcionando Que a gente tem Um convívio próximo Que isso não está longe Bem pelo contrário Está muito próximo E o olho a olho Nas pessoas Querem estar se olhando Essa é a ansiedade Que as pessoas têm hoje Isso que a gente verifica Todo mundo poder consumir A comida de qualidade Todo mundo merece Na minha opinião Todo mundo merece Uma comida boa Na rua No restaurante Ou em qualquer espaço Por que as pessoas Não consumiam Uma gastronomia de qualidade Porque não estavam perto dela Porque não sabiam Por que eu pago Um determinado valor Pelo prato Tu paga esse determinado valor Porque tem gente Que estuda Que é uma produção E o nosso trabalho O que a gente fez A gente baixou os valores O preço das nossas porções Começaram Na verdade Quando a gente começou O projeto A gente não tinha valor fixo Então a gente pedia Contribuição espontânea Tu ia lá E tu Eu tenho cinco pilas agora Daí passava O morador de rua Pô, não tenho nada Então pega um prato Que o próximo Vai pagar o teu Então a gente conseguiu Fazer assim Depois que a gente Elevou o número De chefes De espaços O nosso preço De porção Era de dez reais Que é um preço Super democrático E vocês sentem Cara Tu já sentiu isso E também quero saber Do Alex Quanto às bandas Isso já teve também Um retorno Fora a comida de rua As pessoas procurarem No restaurante Esses chefes Isso já aconteceu Também com as bandas De repente começarem A marcar mais shows Em função de estar ali na rua Em bares Ou outras oportunidades Sim, sim Aconteceu muito Até de sair Para fora de Porto Alegre Porque vem bandas Aqui Vem bandas de Caxias Santa Maria Monte Negro E se apresentam aqui E se apresentam aqui E trazem também Os contatos Da cidade deles Para levar as bandas Daqui para lá E fazer Essa nova cena Que seria Uma cena independente Que não existia mais E aí agora A galera está Tentando Melhorar E trazer Mais o pessoal Também de fora De Porto Alegre Que tem o movimento Em sair de rua De Alvorada E o movimento De sair de rua De via mão Também Que são parceiros Que vem Junto Trazem as bandas Tocam Às vezes Trazem equipamento Também É uma família Que está se criando Nesse projeto Isso é meio óbvio A gente também Começou o Comida de Rua Para novos chefes Mostrarem o trabalho Para novos chefes Aparecerem A gente tinha um mercado De gastronomia Em Porto Alegre Como foi muito tempo A música Muito pequeno E cabeçudo Daí teria que pedir Não tinha Não tinha como entrar Nesse mercado Então Vamos continuar esse papo A gastronomia tem alta E o cheiro de chefes De cozido tem alta Vamos fazer o seguinte Esse papo é muito longo Vamos fazer um pequeno intervalo E a gente já volta Falando mais Sobre ocupação De espaços públicos Hoje no Radar Não sai daí E já estamos de volta Com o programa Radar De hoje Estamos falando Sobre ocupação De espaços públicos Eu estou conversando Aqui com o Alex Que é do Conexões FM Também o chefe Rodrigo Que faz parte Do Comida de Rua E também o Eger Do Bloco Maria do Bairro A gente vai conferir agora Um VT Que é sobre músicos Alguns músicos Optaram por fazer Das ruas Os seus palcos Vamos rever Alguns trechos De reportagem Da Fernanda Fel Com algumas Dessas bandas Que a gente encontra Facilmente Pelas ruas Da capital Confere aí A gente quer botar Coisa de qualidade Na rua Entretenimento De qualidade Na rua Porque é uma coisa Democrática E a gente acredita Também na ocupação Do espaço público Para ele se tornar Um lugar mais humanizado Mais seguro Inclusive A primeira vassoura foi Eu tinha um violão Que quebrou Ficou só o braço E eu fiz a vassoura Quando eu era criança Eu imaginava Via filme Via tudo A pessoa tocar com a vassoura Dançar com a vassoura Eu queria tocar mesmo Aí fiz umas colas Uma adaptação O Serginho Eu via ele Desde o início da carreira Tocando na praça Sentado todo dia Via a primeira vassoura Via a segunda E já estava na banda Quando ele construiu o Tonel Eu toco com ele Há um ano e meio Mais ou menos Mas foi os anos de glória Estão sendo os anos de glória Um dia normal De verão Em Porto Alegre Movimento tranquilo Pessoal Em férias Muito barulho Eu to aqui numa parada De ônibus Na João Pessoa Ônibus Carro passando Aquele barulho Que a gente está acostumado Mas lá no fundo Um som Uma música boa Cada dia tem uma surpresa Diferente A gente toca Para todas as faixas etárias Que estão no ônibus Os motoristas E cobradores Também Têm recebido a gente Muito bem Têm vibrado também Com a nossa música A gente também pode Divulgar o nosso som autoral Também É uma maneira De as pessoas conhecerem O que está surgindo agora Que são nossas músicas Autorais próprias Sintonizar o pensamento Quando eu realmente Assumi esse negócio Não, eu sou músico de rua E meu serviço é esse Aí as coisas realmente Começaram a fluir Quando eu não tentei Vou tocar na rua Só para dar um tempo Para depois arrumar outro negócio Não, é isso que eu faço A rua é meu lugar E eu assumi isso Para mim E aí as coisas Começaram a fluir Não sei Agora o que vier é lucro Que 2015 seja de muita loucura Então Porque se uma loucura Começou lá Em 2007 Valeu tanto a pena Vamos seguir enlouquecendo É, realmente Eu não sei para onde vai parar Se tem como melhorar Isso tudo, sabe Mas eu já estou Com a vida ganha Sinceramente A gente volta a falar Sobre a ocupação De espaços públicos De Porto Alegre Eu queria saber também Dos entrevistados Por que vocês acham Que a gente acabou ficando aí Praticamente duas décadas Sem ocupar Talvez um pouco mais Porto Alegre Talvez foi a entrada Das redes sociais Que a gente viu mais Isso acontecer em outros lugares Por que vocês acham Que aconteceu isso também De a gente de repente Parar de ir para a rua Como era Acontecia muito Até ali Talvez Meio dos anos 80 Início dos anos 80 E diminuiu isso Posso conhecer? Claro Eu nasci em 88 Eu tenho 27 anos E eu A minha geração Foi a geração Que passou Essa transição Online Offline Com mais calma A última geração Que passou com calma Na verdade isso Porque a gente tinha computador Tinha internet Não tinha qualidade Que tem hoje Tu acha que isso Manteve as pessoas Mais em casa Num primeiro momento Também Talvez? Eu acho que sim A novidade De tu ter uma internet Tu ter um computador Tu ter ali Todas as músicas Que tu sempre quis ter No teu disco De tu ter Um milhão de vídeos Que tu pode ver Um milhão de livros Que tu pode ler Eu não tenho a menor dúvida Que isso foi o grande boom A internet A tecnologia A velocidade da vida hoje A novidade Fez com que a gente Se retraísse A gente ficasse dentro de casa Dentro dos apartamentos A própria violência Na verdade A população Ela está cercada Ela está totalmente cercada E me lembrando Um pouquinho Relembrando Da minha adolescência Da minha infância Década de 80 Que eu vinha Que eu era do interior E vinha para Porto Alegre Nos festivais de rock No Marinha do Brasil Assistir as bandas De rock and roll Que saudade E falando contigo Alex Sim, muita saudade Que Porto Alegre Ela precisa Desse seu movimento Que o rock Sempre foi uma cidade roqueira Ela precisa retomar isso Com muita força A portugiana Quanto o escalero Era referência De pontos que as pessoas Antigo Bardo João Faz muita falta mesmo A gente precisa disso Mas eu não tenho a menor dúvida Concordando Que a questão tecnológica A internet Fez com que as pessoas Se enclausurassem A gente se acomodou Mas na verdade O que a gente está mostrando agora Com esse A rua tem que ser ocupada De alguma forma Se não for ocupada Pela gente Fazendo coisas bacanas E coisas criativas Ela vai ser ocupada Por alguma coisa Que não é bacana E não é criativa Pela violência Pelas drogas E por um milhão De outras coisas Mas o poder público Tem que compreender isso Ele tem que estar Às vezes eu vejo O poder público Um pouco ainda receoso Um pouco assim Cheio de regras Evitando até Evitando Com medo Limitando horário As pessoas Têm que vir para a rua Para entender O que acontece Com a juventude E não é só a juventude Na verdade O carnaval mostra isso O carnaval está mostrando Que são pessoas De mais de 50 anos Avós Netos Filhos Bisnetos Que estão brincando Conosco Nas ruas da Cidade Baixa No carnaval Isso está mostrando A televisão está mostrando isso Mais de 30 mil pessoas E isso começa De uma maneira muito espontânea São eventos Que começam De uma maneira Espontânea demais Totalmente espontânea Totalmente espontânea Começa entre amigos E depois vai virando E avançando mais Porto Alegre precisa resgatar A questão do carnaval Nós precisamos resgatar O carnaval De pista Do evento O Porto Seco Foi um crime Que nós fizemos Com o Porto Alegre Com as pessoas carnavalesas Quem curte o carnaval Ter largado lá na Zona Norte Nós temos que trazer de novo Talvez os blocos Consigam trazer O carnaval de evento De pista Para o seu lugar Onde ele nasceu Que foi a Cidade Baixa Porque o carnaval De Porto Alegre também O carnaval de Salão Era muito popular também Sem dúvida Mobilizava muita gente Foi uma coisa Que acabou desaparecendo As tribos também Hoje nós temos Somente duas tribos Que eram coisas Características do carnaval Daqui Como é a Muamba Que acontece no centro De Porto Alegre A subida ali Da Borja A Muamba Que são características Aqui do Rio Grande do Sul É bom a gente também Manter essa parte regional Da gente sempre viva Tu falasse Muito importante As tribos É o patrimônio histórico De Porto Alegre Não são os blocos Os blocos são uma coisa recente As tribos sim Tribos De escola de samba O próprio Arial da Baronesa Que compõe com a gente Que brinca com a gente Desde que a gente começou A gente sempre buscou O Arial da Baronesa Que era um quilombo Onde tinha toda a história Da escravatura Toda a história do samba O Cicínio Rodrigues E a Cidade Baixa Essa retomada Na verdade A coisa começou tudo por ali Porque era um bairro Onde os negros Refugiavam na Cidade Baixa Na área da redenção Uma coisa que eu queria também Saber de vocês Vocês iniciaram dessa maneira Despretenciosa Vocês já tem Um certo público E o que modificou Nesse período De ascensão De ambos os projetos Que vocês podem ver A gente Tipo, vocês tiveram Uma ideia inicial Mas hoje Já tem outras coisas Acontecendo nos eventos De vocês Quais são essas coisas Como é que vocês veem isso? A gente começou Como amigos Juntando os equipamentos E fazendo um som Hoje tem o grupo Também Porto Alegre Ativa Que é um grupo Que faz eventos Ali no Monumento das Cuias Já fizemos ali No Frente Ato Porto Sol No chão mesmo E cada mês Que passa Cada evento Que acontece Agrega mais Pessoal Querendo tocar Estilos musicais Também tem se modificado Desde o início? Hip Hop Reggae MPB Começou como Rock Começou como Rock Hip Hop e Reggae MPB assim Começou mais Agora nos últimos eventos Que daí O pessoal procurou Para tocar E a gente fez cartaz Flyer de mão Para entregar na Cidade Baixa E falar para a galera Chegar e participar Mesmo do evento E tem o grupo Porto Alegre Ativa Que também Ajuda muito Na divulgação Também O Largo Vivo Que a gente Chama o Largo Vivo Na verdade Para fazer As apresentações E a próxima data É quando? Dia 21 de Fevereiro Sábado A partir das 14 horas Já vai começar O movimento Com o pessoal Se apresentando Acústico E a partir das 16 horas Começam as bandas Se apresentarem Serão 12 bandas Até terminar As apresentações Legal E o Carnaval Já são quantos Blocos já? Eu acredito Que já tenha saído Para mais da metade Mas tem muito Carnaval ainda Os dias oficiais Não chegou Mas o que mudou Pia assim Dizendo O que mudou De 2007 para cá A grande mudança Foi que o governo Municipal Percebeu O movimento E não podia ficar à margem Então Ele hoje Ele pegou para si O Carnaval E organiza O Carnaval Na nossa estrutura Só que É importante Se aletar Que sem a iniciativa Privada Sem a parceria Público-privada É impossível Nós levarmos adiante O Carnaval Consolidarmos o Carnaval Porque nós temos A questão também Que é importante Falar aqui Que tem moradores Que são contrários Que ainda são Um pouco receosos Com a questão do horário Com a questão da arrumação Das ruas Então isso tem que ter A participação Da iniciativa privada O poder público Não consegue Suprir todas As necessidades E demandas Que a população tem Todo mundo sabe disso Então é importante isso O poder público Junto com a iniciativa privada Junto com os blocos Consolidar cada vez mais Essa festa Organizada Para que a gente Chegue num bom senso Onde Onde a pessoa Que está ali O morador Daquela rua Onde sai aquele bloco Naquela rua X Ele também possa Brincar E também possa descansar Isso que é o grande desafio Para a nossa pessoa A questão de devolver Não só usar a rua Justamente Então é o que eu digo muito Eu fui por morador O bloco Maria do Bairro Que surgiu na Sofia Veloso Eu fui morador Por um bom tempo na Sofia Mas eu tenho que me preocupar Como visitante Da Cidade Baixa Porque eu tenho que Deixar lá em ordem Para nós depois Voltarmos a brincar na rua E usar o espaço Com gastronomia Então isso é importante A população tem que entender isso Isso é fundamental Para todos nós Tem que manter essa discussão Vamos assistir Algumas imagens Enquanto o Rodrigo Também dar o depoimento dele Dessa mudança Rodrigo Desde o início do evento O que vem se transformando O Comida de Rua A gente principalmente Mudou a quantidade de público A gente começou atendendo Ali 50 pessoas 60 pessoas Hoje a gente tem 15 mil pessoas no evento Isso nos demandou Um profissionalismo maior A gente teve que organizar Uma série de Porque a prefeitura Não previa legislação Para isso Eu não podia cozinhar na rua O que eu podia fazer Era churros Pipoca Algodão doce E cachorro quente Não podia fazer nada mais Do que isso Então A gente sentou com a prefeitura Sentou com a SMIC Sentou com a Vigilância Sanitária Para discutir isso Porque isso é tendência mundial Isso acontece no mundo todo E o que a gente fez também Foi pesquisar a história Das nossas ruas de Porto Alegre A Praça da Alfândega Ali tem a Rua da Sepúlveda Era a antiga Rua da Quitanda Foi onde aconteceu Era onde tinha as primeiras feiras De rua de Porto Alegre Era ali Então Nós vamos fazer a nossa feira Na Praça da Alfândega Na Sepúlveda A gente quer trazer para as pessoas Também O que acontecia em Porto Alegre Rua da República Foi uma rua Que ela foi feita Histórica Uma rua histórica E foi feita Só para passar Uma corte imperial E que nunca passou Na verdade Nunca tem registro Que ela passou Então A gente pesquisou muito a fundo A história das ruas de Porto Alegre Porque a gente quer que ficasse Marcada na história A gente quer que Assim como o Carnaval A gente quer que as coisas Que a gente está fazendo Nesse momento Sejam um up Para mais pessoas E a próxima agenda de vocês Para o próximo encontro Do Cura de Rua A gente tem agora Uma agenda anual Já que a gente vai liberar Na nossa fanpage No Facebook Todo mundo pode chegar lá Comida de Rua Poa Acha a fanpage Ali curte E vai ficar ligado Nosso próximo evento Ele está Ele está programado Para acontecer No dia 1º de março Domingo Na Rua da República Então a gente ainda está A gente ainda está organizando Agora logo mais A gente vai largar O calendário Para o ano todo A gente está bem Conseguiu se organizar Bem esse ano Para pegar tudo antecipado Para mais gente Colar junto Para ter mais coisas Acontecendo no nosso evento Agregar mesmo Legal Quero agradecer a presença Do chefe Rodrigo Também do Erger Do Maria do Bairro E também O Alex Que faz parte Do Conexões FM Claro que a gente teria Mais coisas para falar Mas muito obrigado E muito legal Essa iniciativa de vocês Que não só A música Como a gastronomia Está trazendo também A história da cidade Para os porto-alegrentes Também ficar sabendo Um último recado Esse ano de 2015 Para 2016 O Bloco Maria do Bairro Vai completar 10 anos Então provavelmente Nós teremos O Bloco Maria do Bairro Durante uma programação Durante o ano Legal Complementando 10 anos É um Já tem a sua maturidade Dá para dizer assim Legal Era isso Então o programa Radar de hoje Vai ficando por aqui Para encerrar o programa A gente confere aí Mais algumas imagens Do Bloco Maria do Bairro Valeu Até mais Cuica na garganta Bloco Maria do Bairro Canta Caco Velho O sambista infernal Canta povo da rua Oh, Zé A história do seu esplendor O meu fraco é mulher É mulher Nesse samba infernal Infernal Vou beijar tua boca Vou te deixar louco Hoje eu pego geral O meu fraco é mulher É mulher Nesse samba infernal Infernal Vou beijar tua boca Vou te deixar louco Hoje eu pego geral Maria te levo pra cama Meu caco velho te chama Nós temos banana Nesse carnaval Maria te levo pra cama Meu caco velho te chama Nós temos banana Nesse carnaval Pois é Zé, carioca, gaúcho Seu tabuleiro Tocava pandeiro Um jeito solto de bamba De jazz ou de samba E aí E aí E aí E aí E aí